Aviso. Está sendo procurado homem considerado galileu, 33 anos, pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente, acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes, onde aparece, frequentemente é visto entre grande secto de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por doze pescadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando se dê a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga como sejam. O perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem. E chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face, oferou essa outra face ao agressor. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou cinco pães e dois peixes em alimentação para mais de cinco mil pessoas, tendo sobrado doze cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Setenciado à morte com absoluta aprovação do próprio povo que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido. Recebeu insultos e pedradas, sem reclamar, quando conduzia a cruz às costas. Não se ofendeu quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre dois ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar algum para sepultá-lo, senão lodoso recanto de um túmulo, por favor, de um amigo. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deve segui-lo para sempre. Após o terceiro dia de sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas nos pés e nas mãos. Esse é o homem que está sendo procurado cuidadosamente. Mensagem de Maria Dolores, psicografada por Francisco Cândido Xavier.